Você que ficou sem luz na sua casa desde sexta-feira até ontem ou hoje de manhãzinha, será que a concessionária, a Enel, vai ser punida? Eu tentei responder essa pergunta. Vamos lá, câmera 1. Uma eventual multa contra a Enel pode demorar entre 90 a 120 dias para ser aplicada e chegar a um valor máximo de 370 milhões, embora muita gente duvide que chegue a esse valor. Essas informações são do presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Samuel Feitosa, eu conversei com ele. Ele me explicou que a agência instalou um procedimento administrativo e que a multa chega no máximo a 2% do faturamento da empresa, de acordo com o balanço mais recente, isso dá o equivalente a 370 milhões de reais. Os prazos, no entanto, são longos. Fiscalização demora um mês, depois a empresa tem 45 dias para se manifestar, a superintendência emite o alto de infração, não tem limite de tempo definido para fazer isso, vem mais um período de defesa da empresa, me disse o presidente da Enel. Os nossos esforços estão concentrados em reestabelecer o serviço. A responsabilização vem, num segundo momento, com a devida apuração. O Brasil vive um Estado democrático de direito. Ele ressaltou, no entanto, que está cobrando a recuperação do serviço, coletando dados e que vai apurar as responsabilidades. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vem cobrando, por sua vez, a Anel por uma investigação rigorosa. Pois é, Naka, os instrumentos jurídicos não parecem muitos. Com que conta, com que ferramentos conta o consumidor? Já tem alguma estimativa? Sim, tem um mecanismo, Raquel, previsto no normativo da Anel, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que prevê ressarcimento aos clientes em caso de interrupção no serviço de fornecimento de energia em dias críticos, em dias atípicos. É o que o pessoal do setor chama de DICRI. D-R-I-C-I. E eu conversei mais cedo com o pessoal da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a NASCE, para entender quanto pode ser esse ressarcimento. E tem uma notícia boa, porque este é o único ressarcimento que seria automático. Todo mundo que passou mais de 12 horas sem energia elétrica teria direito a esse ressarcimento. Vamos aos números. É bastante gente mesmo. São milhões de pessoas. Essa conta, essa estimativa foi feita por Carlos Schweppes, que é o assessor técnico da ANASCE da Associação. Então, usando como referência, Raquel, uma residência que consome 300 kWh por mês, uma conta que dá mais ou menos 250 reais, que é a média, é o consumidor médio nas grandes cidades brasileiras. E se essa família teve o azar de ficar 72 horas sem energia elétrica, três dias, a compensação, segundo a conta do Carlos Schweppes, pode ser entre 100 e 130 reais. Portanto, dá um pouquinho mais de um terço, quase ali, sendo bem otimista, metade da conta de um mês. Em quanto tempo viria essa compensação? Em até 60 dias da ocorrência. Portanto, se não na primeira, na segunda conta nova de energia elétrica, teria de vir esta compensação. Essa compensação é calculada pela própria companhia, existe uma fórmula, mas há uma discricionalidade em que a ANEL pode reduzir um pouquinho o valor para não prejudicar a sustentabilidade do negócio. Mas há variações, porque isso daqui é uma conta com várias médias, né? Então, o que isso, o que influencia neste valor final da compensação? O tempo em que a casa ou o comércio ficou sem energia elétrica, a área, ou seja, o bairro deste consumidor, além do consumo mensal, estão entre os parâmetros que são usados nessa conta. Super obrigada pelas informações, Naka. Até daqui a pouquinho.